Bom, antes de começar o vídeo, só para explicar que eu fiz algumas mudanças no projeto, mudanças pequenas, um pouco mais de renomear algumas coisas, remover umas coisinhas, eu vou explicar para vocês já em seguida. Além disso, só para pontuar aqui, o link da dependência no GitHub vai estar na descrição, eu criei lá, já está tudo funcionando, vocês podem seguir lá e bora para o vídeo que é mais legal, ok? Então vamos lá, a primeira coisa, eu fiz a correção que eu tinha comentado do arquivo do wallet, então agora se a gente vier aqui em sair e fizermos novamente a nossa conexão, então devs Brasil, e aqui vemos em root, vocês vão ver que não temos mais aquele problema do undefined index, ok? Outra coisa que eu fiz é a seguinte, eu adicionei essa dependência aqui que chama phpcsfixer, ele dá um, eu criei standard, ele aplica na verdade standards no seu projeto, ele é instalado geralmente na raiz do seu projeto, e aí você faz a definição das pastas, aqui por exemplo, se a gente der uma olhada, eu coloquei aqui para ele utilizar a pasta do tema como padrão, excluindo a pasta dist, node modules, languages e resources, views, ok? Aqui são as regras, então basicamente ele vai partir do psr2, e aí a gente vai fazer definições específicas em cima dele, ok? Ele cria esse arquivo de cache, se eu remover esse arquivo de cache, delete e rodar aqui na raiz phpcs, ele vai mostrar aqui, não teve nenhuma mudança, basicamente o que esse alias phpcs faz? Ele faz vendor bin phpcs fix verbals, basicamente é isso aqui que ele faz, é o mesmo comando, só que em uma versão de um alias, ok? Outra coisa que eu fiz, foi aqui a gente tem o nosso belíssimo tema, eu mudei o nome do tema, para quem acompanha meus vídeos sabe que isso é uma das primeiras coisas que você tem que fazer, que eu esqueci de falar no último vídeo Justamente que se você der um composer update e for mudar o algo dentro do tema, você não perder nada, ok? Aqui dentro do tema eu já fiz mais ou menos a instalação do que eu vou utilizar no nosso environment, então eu vou ter que ter o view, Laravel Mix, Cross Envy, para lidar obviamente com o environment, e os presets do Babel, ok? Se a gente vier aqui em Webpack Mix.js, a gente já vai ter aqui, require Laravel Mix, estou colocando o public path para o dist, porque basicamente é onde fica, e aí para ele ler, para ele observar o arquivo theme.js, ok? Dentro do nosso tema, temporariamente a gente vai criar aqui uma rota de teste, então route get test, aqui a gente vai passar function, e vamos retornar aqui a nossa view, então return view, e eu vou criar uma view, então vou criar a view dentro de, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, tá? Dentro de layouts mesmo, layouts.app, ok? Dentro desse layouts.app eu vou criar um arquivo, então vai ser app.blade.php, e esse ele vai ser basicamente um HTML, eu vou adicionar aqui wp-head, que é a função básica do WordPress para fazer o carregamento das dependências no header, e aqui wp-footer, ok? Eu vou também definir aqui o body class, que é aquele filtro que aplica classes no body do WordPress, e aqui geralmente eu trabalho como se fosse um namespace no que diz respeito à definição dos itens do projeto. Então basicamente, se a gente está criando, a gente está trabalhando na pasta devstore, eu resumiria o namespace para ds, tá? Então basicamente a raiz, o root do meu componente seria ds underline app. Muita gente põe só divide app, eu coloco geralmente ds underline app justamente para ter uma diferenciação e ter um controle um pouco maior, beleza? Eu posso aqui dar um h1, olá, certo? E a gente em tese, se viermos aqui, barra teste, a gente tem que retornar o nosso h1, olá, certo? Retornando o h1, olá aqui, vamos fazer o seguinte. Dentro de resources, a gente tem esse arquivo theme, eu vou deletar ele, vou criar um novo. Então, ds new file in.js, e aqui eu vou colocar um import view from view. E vou dar aqui um new view, vai ser igual a função, retornando o objeto no qual l vai ser igual a ds underline app. Então basicamente agora, rodando aqui o nosso httox, themes, devstore, rodando aqui um yarn watch, devemos ter a compilação e pelo menos ter disponível aqui na aba do view.js alguma coisa. Na verdade a gente não vai estar disponível por conta de uma coisa específica. A gente não está fazendo o carregamento desse arquivo JavaScript em nenhum lugar. Então se a gente olhar aqui no DOM, theme.js não está sendo carregado em nenhum lugar aqui, dá para ver zero de zero. Então o que a gente precisa fazer? Dentro aqui de resources admin, a gente vai vir aqui, criar um arquivo assets, vai colocar aqui asset add. Eu geralmente, como eu disse, eu uso o prefixo, ds, components. Aqui vai ser o nome, então vai ser js theme.js. O terceiro parâmetro são as dependências, o quarto parâmetro é a versão e o quinto parâmetro vai ser true. Esse quinto parâmetro, para quem assiste, para quem acompanhou, basicamente ele vai significar se o arquivo JavaScript, nesse caso ele pode ser carregado, se ele precisa ser carregado abaixo da linha do body. Se o padrão disso aqui, se eu não me engano, é falso, então ele seria carregado no header e aí ele não teria acesso, de fato, a essa div ds app. Então ele, vamos até aqui fazer o teste para vocês verem, ele vai falar que não existe, que ele não consegue reconhecer essa div ds underline app. Então a gente coloca aqui como true e agora a gente tem acesso à instância do Vue.js. Maravilha, já começamos muito bem a nossa configuração. Então a gente agora só precisa tirar toda essa regra de negócio, de rotas pelo menos, do tema. Para isso a gente vai fazer a instalação de um plugin específico para isso. Então eu vou botar aqui duas pastas, a gente está agora dentro de content, eu vou aqui em plugins. Deixa eu dar um list list, plugins, tá certo? Opa, plugins, deixa eu dar uma limpada aqui. A gente por enquanto só tem o WooCommerce, a gente vai dar aqui um git clone. E aí a gente tem esse repositório aqui, nada mais é do que um boilerplate que o próprio Temosis oferece, contendo algumas das configurações básicas. E eu vou colocar dentro de ds, que vai ser justamente de DevStore Manager, tá certo? Então, ele está clonando aqui. Se eu voltar no nosso PHPStore, a gente vai ter dentro de plugins, a gente vai ter aqui dsManager. Primeira coisa vai ser mudar o nome do plugin name. Isso aqui tem que ser dsManager. Segunda coisa, a gente tem que mudar o text domain. O text domain, ele vai servir de referência, uma constante que vai servir de referência, principalmente no que se refere à questão de tradução. Então ele vai usar isso aqui de referência quando você for cuidar da tradução do seu site, para saber o que é a tradução do seu projeto e o que é a tradução de outro plugin ou do próprio WordPress. Então vamos fazer um, selecionar tudo isso aqui, na verdade seria legal até eu rodar isso aqui dentro do diretório, obviamente. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou, finding path, vou dar um comand r e aqui eu vou rodar isso daqui, certo? Então onde tem myplugin.td, eu vou colocar dsManager.td. Ele não foi, basicamente porque eu não dei um apply all. Vamos lá de novo. Então ele achou várias situações, eu vou dar aqui um replace all. Ok, então dsManager.td. Aqui no plugin key eu vou fazer a mesma coisa, então vai ser dsManager. E aqui o nome vai ser dsStoreManager. Aqui eu posso dar até um comand r, um comand shift r para dar um replace em tudo. Por quê? Porque basicamente isso aqui vai em outros lugares, tá? Então o padrão que a gente usa é o quê? É o domínio, ao contrário, e o nome do plugin. Então o nosso caso aqui seria ds.store.dsManager. Eu vou colocar dsManager mesmo. Ok? Então eu vou dar aqui um replace all. O ideal talvez seria eu colocar tudo junto. Vou colocar... Colocar underline. Vou colocar underline. Ok? A mesma coisa aqui para baixo. Só que aqui vai ser para configuração. Então vai ser dsDV, dev, underline.store, underline.dsManager. Replace all, tá? Basicamente fica aqui. Esse nome aqui a gente vai ter que mudar dentro de resources, config, mudar o prefixo desse arquivo aqui. Então, vai ficar assim. E aqui vai ficar... Assim. A gente também vai precisar mudar todo esse namespace aqui. Vou dar de novo o command shift r. E aqui vai ficar dev, barra, store, barra, dsManager. Tá certo? Replace all. Novamente. Vamos vir aqui. Vou fazer um replace disso tudo aqui também. A única diferença é que aqui eu vou colocar duas barras em vez de uma barra só. Oh, caramba. Replace all. Ok? Aqui já foi trocado. Então, plugin dev, store, ok? Tudo certinho. Vamos vir aqui no nosso provider. Se tem algum... Não, aparentemente nada. Controllers também ali, que deve estar certamente. E aí aqui no nosso arquivo de rotas a gente pode, por exemplo, definir então que route.get. E aí a gente pode colocar aqui como home. Vai ser gerenciado pelo controller. Deixa eu pensar aqui. HomeController. No método index. Ok? Então eu vou criar aqui nos controllers o homeController. Ele vai estender o controller básico. E ele vai retornar a view que eu acabei de criar, que vai ser layouts.app. Como eu tinha explicado no vídeo da classe assets, basicamente ele vai olhar dentro aqui dessa estrutura de pasta. Se ele não tiver, ele sempre vai dar o fallback para o tema. Então como a gente está cuidando aqui, nesse momento, no plugin apenas da parte lógica, a gente não tem que se preocupar com criar arquivos de view aqui dentro. A gente até pode deletar esse arquivo de view aqui do plugin. Tá certo? Então, se eu voltar aqui no nosso navegador e vier aqui, em tese a gente deve ter o acesso. Eu acho que eu preciso vir aqui nos links permanentes, dar um flush. Aparentemente não foi também. Por quê? Porque eu não ativei o plugin, obviamente. Então vamos lá, plugins instalados. Eu não troquei também o nome do plugin, isso aqui é um pouco perigoso. Vamos trocar antes de ativá-lo. Então, DS Manager aqui, eu vou colocar o plugin name, vai ser devstore.manager. E aqui onde está o domain.t, ele vai ser store.dev. E tá bom. Aqui ele está dando um errinho, o que ele está falando aqui? Resource views was not found. Por quê? Porque aqui dentro de config, loading, loading não. Dentro do nosso Devs Manager aqui a gente tem o carregamento das views. Então, basicamente ele está colocando no namespace aqui as views do plugin. A gente não vai usar, então a gente pode remover isso daqui, daqui. Dá um refresh. Vou ativar. Foi ativado. Se eu voltar aqui agora na Home, a gente tem o nosso Olá. E também temos aqui o nosso root funcionando. Bom, apenas com uma prova de serenidade, eu vou aqui rodar um YarnWatch. Enquanto isso, eu vou colocar aqui let's view igual a view. E aqui eu vou colocar console.logview.element. Eu não lembro se é com cifrão ou se é sem, mas vamos lá. Deixa eu dar um comand shift C aqui para abrir o console. Vamos ver aqui. Beleza. Tá aqui, tá carregando certinho. Então, o nosso view.js já está sendo carregado aqui na loja, na parte do tema. E está configurado certinho. E as rotas estão sendo providas justamente pelo plugin. O próximo passo, eu vou também, nesse meio tempo, eu vou instalar as mesmas coisas dentro do plugin, que vai ser utilizado na parte administrativa, mas vocês também não precisam ficar vendo o vídeo de eu na NPM Installing e tudo. Tá certo? Mas, basicamente, eu queria mostrar para vocês os ajustezinhos que eu fiz. Também mostrar a instalação do plugin, o que você tem que fazer, trocar todos os namespaces, blá, 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 que isso é importante. E também a utilização do Laravel Mix e de alguma biblioteca JavaScript, um framework junto com o Themosis, ok? Então, a gente se vê aí no próximo vídeo, onde eu devo começar a fazer a implementação de algumas funções, algumas técnicas em cima do Themosis e do WooCommerce, ok? Um abraço a todos. Valeu. Obrigado. Obrigado.